Quero cumprimentar a senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, senhores vereadores aqui presentes, boa tarde a todos, quem está aqui nos assistindo na tribuna, quem nos assiste pela internet, pela TV Câmara. Eu quero já de início agradecer a Deus mais uma vez por estar retornando a essa tribuna, para mais uma etapa, agora dando continuidade aos trabalhos do ano de 2018, fechando aí em dezembro o segundo ano desta legislatura. Sou grato a Deus porque ele tem nos mantido de pé com saúde até este dia. Agradeço a Deus por mais esse dia que ele fez para nós e espero que todos tenhamos um ótimo dia e uma ótima semana de trabalho. Quero já fazer menção aos trabalhos do mês de julho. Nós vamos agora fazer menção aqui na TV. E o primeiro trabalho que eu quero mostrar foi bem no comecinho do mês de julho, a visita do senhor Walter Casimiro, ministro dos transportes, que esteve no município de Jacareí. Uma alegria muito grande, uma honra receber o ministro aqui, que esteve verificando as obras do trecho, ali do trevo da Dutra, quilômetro 162, na altura do bairro Rio Abaixo. Junto com ele esteve conosco aqui o deputado federal Márcio Alvino e também a equipe do deputado estadual André do Prado. Esteve ali conosco vários vereadores, vereador Valmir, vereador Aderbal, vereador doutor Rodrigo Salomão, secretário de mobilidade urbana Edinho Guedes, vereador Paulinho dos Condutores, também do PR, e o prefeito Isaías Santana. nós estávamos ali fiscalizando, verificando as obras deste trecho da Dutra, que vai trazer mais comodidade e segurança aos munícipes, aos moradores da cidade de Jacareí. Uma obra de extrema importância para a nossa cidade. Então, muito grato aí a essa conquista, conquista do deputado Márcio Alvino e do deputado André do Prado para o nosso município. Obrigado mais uma vez. Também quero falar do SIM, Sistema Integrado de Medicina de Jacareí, que de forma aí demonstrando um empenho muito grande através da Secretária de Saúde, a doutora Rosana Gravena, eles demonstraram para nós aí no mês de julho um aumento significativo no atendimento especializado de consultas e exames. Foram mais de 42 mil atendimentos neste período. Aproximadamente 4 mil consultas em oftalmologia, 3.700 em psiquiatria, mais de 1.650 consultas em cardiologia, 1.950 em ortopedia, 1.250 em infectologia e 900 em reumatologia, 730 em endocrinologia e 500 em gastroenterologia. Então, registramos aí, através do SIM, do trabalho, do esforço do Sistema Integrado de Medicina, um aumento de 91% em consultas relacionadas ao mesmo período do ano passado. Então, um progresso muito grande para o município de Jacareí. O trabalho continua. A Secretaria de Saúde, ainda este ano, vai promover mutirões, ações educativas, reformas em 1BS. Então, muita coisa boa. E nós temos certeza que a Secretaria de Saúde está em boas mãos. Parabéns à equipe da Secretaria de Saúde, doutora Rosana Gravena. Próxima foto, eu gostaria também de parabenizar a Fundação Cultural de Jacareí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que estiveram aí em parceria para realizar a sétima edição da Feira Regional do Bolinho Caipira, que reuniu aproximadamente 24 mil pessoas. E queremos registrar mais um recorde em vendas de bolinho caipira. nós registramos aí, de acordo com a representante da associação, das instituições ali que estiveram presentes na fabricação do bolinho caipira, nos dois finais de semana foram vendidos 14 mil bolinhos só na barraca da Sepac. Olha aí, 14 mil bolinhos só na barraca da Sepac. Ao todo, venderam 160 mil 616 bolinhos caipira. E para produção, foram utilizados 2.486 quilos de farinha de trigo e foram utilizados também 1.049 mil litros de óleo. Então, um trabalho muito grande das entidades de Jacareí. Quero parabenizar a todas as entidades, a Fundação Cultural, que mais uma vez registra um recorde de vendas e de pessoas presentes nesse evento. Agora eu quero falar do COI, Prefeitura Municipal de Jacareí, abre licitação, inicia o processo licitatório para a implantação do COI, o Centro de Operações Integradas. Esse sistema deverá funcionar no município de Jacareí com 116 câmeras instaladas, posicionadas em pontos estratégicos, assim como todos os acessos da cidade deverão receber os pontos de câmera. isso vai, com certeza, trazer mais segurança para o nosso município, já que nós temos aí um déficit muito grande de policiamento na nossa região. Então, a Prefeitura agora vem com esse sistema de vídeo monitoramento que visa auxiliar na segurança da nossa população. Então, parabéns aí à Prefeitura Municipal, ao Secretário de Defesa do Cidadão, ao Paulo Henrique Domingos, que está preocupado com este tema em nossa cidade. Já tivemos várias reuniões ali com eles e esse sistema, o COI, vai trazer aí uma segurança significativa, muito importante para a nossa cidade. Também quero registrar um evento muito importante que foi o Congresso da Juventude, na verdade, é a união do grupo de adolescentes de todo o campo madureira de Jacareí e os jovens. Então, reuniu ali mais de 2 mil jovens e adolescentes no templo-sede da nossa igreja. Foram três dias de festa de louvor e gratidão a Deus. Foi uma linda festa e eu disse que foi a festa mais bonita e impactante que nós tivemos de jovens na nossa igreja madureira. Então, foi um ano marcante para os jovens e adolescentes da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Fica aí registrado as nossas congratulações ao pastor Daniel José da Costa, presidente da nossa igreja madureira em Jacareí, pastor Ayara, aos líderes dos jovens, pastor Jairo, presbítero Kessley Costa, o nosso amigo também, presbítero Tiago Brois, o Marquinho também, toda a equipe de liderança, diretoria do Somos Um da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Parabéns a todos vocês e que os próximos eventos que virão aí, inclusive ainda este ano, vários eventos com relação aos jovens, que eles possam ter o mesmo sucesso que este teve neste mês de julho. Parabéns a todos. gostaria também de falar agora da nossa visita, como disse o vereador Valmir aqui, estivemos com o prefeito municipal, senhor Isaías José de Santana, visitando as obras do Parque Linear do Campo Grande e as obras de instalação da adutora de água da Major Acácio. Aí na foto nós registramos aí as obras do Parque Linear, As obras do Parque Linear é de responsabilidade do CMDHU, Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo, presidido pela Secretaria de Planejamento. Então nós queremos parabenizar a Secretaria de Planejamento por mais esta obra de tão grande importância para a cidade de Jacareí. Veja bem, o parque está sendo construído ali às margens da avenida que dá acesso ao bairro Campo Grande e Jardim do Vale, onde passava a antiga linha ferroviária e terá aproximadamente um quilômetro de extensão linear. Nesta primeira fase, esta obra será executada até o trecho do viveiro municipal. Inicia ali no Cassununga, conhecido como Cassununga, o trecho entre o Jardim e a Liberdade e termina essa primeira fase ali em frente ao viveiro municipal. Logo após, terá continuidade até a entrada do bairro do Jardim do Vale. Então, um quilômetro de extensão linear, o espaço contará com pista para caminhada, academias ao ar livre, praças com bancos e áreas para descanso, iluminação de LED, área para eventos, pergolados, gramados e ciclovia que ligará a região ao Pátio dos Trilhos. Então, parabéns, prefeito Zé Santana, parabéns à Secretaria de Planejamento e ao Conselho Municipal de Habitação e Urbanismo que estão juntos aí nesta obra. Também, à Secretaria de Infraestrutura, junto aí com o secretário Neco e o André, o secretário adjunto, que também participam aí com a elaboração dos projetos. Parabéns a todos. Quero também agradecer à Secretaria de Infraestrutura que atendeu um de nossos pedidos que foi feito no ano passado com respeito à esquina ali. Eu agora não consigo visualizar ali, vereador Juarez, o nome dessa rua, mas é ali onde tem a nossa igreja, o nosso templo no Jardim Paraíso. Álvio Cozubo. Nessa esquina, como vocês podem perceber, foi feita uma manutenção na sarjeta e na guia onde desce a água da chuva e a água da limpeza das garagens e essa água ficava empossada nesta esquina e gerava ali um transtorno muito grande, um odor que atrapalhava ali principalmente os trabalhos da nossa igreja. Então, fomos atendidos. Quero agradecer ao diretor de obras viárias, o senhor Eduardo, que nos atendeu nesse pedido. Meus contatos, pode colocar já os contatos. Quero agradecer a atenção de todos, que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado.